Vou fazer uma resistência pra cima e ela vai fazer uma força no sentido de ir pra baixo. E bora aqui, vê só, se eu peço pra ela, faz força pra baixo, né? Se você ficar aqui, eu tô brigando, só. Mas tem que ter cuidado com essas brigas, que se você pegar umas pernas grandes aí, de escramaradas assim, ó, ele vai ganhar pra você. Mas o que é que você vai fazer? Você vai dizer pra ela o seguinte, ó. Ó, eu vou empurrar sua perna pra cima e você não deixa. Ok. Porque, primeiro eu vou fazer essa força pra baixo brigando, vai lá, ó, ela faz uma contração isométrica. Vamos manter. E aí eu vou manter isso 3 a 4 ciclos em 4 segundos. Relaxa. De novo, vou pra cima, você não deixa. Ó, vai lá. Isso. E essa ela tem que ter contato com ela. Relaxa. E a outra mão eu posso ter até contato aqui. Agora vamos pensar aqui, tá? No final de tudo, quando fizer os 3 a 4 ciclos, vamos criar energia, eu vou ganhar nesse sentido pra cá. Tudo bem, Ana? Mas vamos pensar no seguinte agora. Estou pensando aqui. Na extensão, a posturalidade, a manipulação estava para cima. Nessa técnica, você entende que se ela quiser pra cima, se você fizer isso aqui, eu estou favorecendo ela pra cima. Mas sim. Então a música de energia vai ser o oposto. Colocaria na lesão da extensão. A posturalidade pra baixo. Porque quando eu fizer isso aqui, a intenção é de abrir embaixo. Isso você já acompanha? Sim. Sim ou não? Não? Repito, entendeu? Pegou. Bom dia, bom dia. Chegou? Tá chegando. Mas não a extensão que entregou ontem, aquela técnica de torção. Pegou? Porque não veio. Alguém depois...